O dia é só pra você, está começando o seu problema Nasci em Goiás, mas eu já tá aí No meu estado, eu nunca saí Eu vim numa álcool, eu já peguei por mim Para o meu tempo, a luta me saiu Eu me respondi no álcool, eu aprendi Aconteceu, aconteceu aqui O meu companheiro velho, estou aqui Pra cantar com graça e tudo que a perdi O grande é esperança, eu digo a verdade Estranho, eu vejo felicidade E você ter reto e terra pra vontade A renda e a crua, eu fiz amizade O dia é que tem ganho a vontade E de Panamá, eu cria a prindade E de Iacanjuba, eu deixei saudade Sendo favorinhos, ó linda cidade Segura aí o chico Linda em família, eu vou lá na pina Trai o seu currinho, sem ver as minhas Eu quero a tua imagem e domina Eu saí pra séries, depois da matina A segunda e uma, a minha, a minha, a minha E de Tomei, eu vou lá na pina E a pina, eu vou lá na pina E a pina, eu vou lá na pina E a rara de vista de vizinha A pina, eu vou lá na pina O seu currinho, o seu currinho E a pina, eu vou lá na pina Cidade de Anápolis, vocês mais? E catalan na terra dos meus pais Foi nossa cidade, a minha bonita E mais, o meu conhecimento Eu não me esqueço mais A vida é mentira dos tempos atrás Hoje eu vou ler com outras capitais Corre esposa na terra dos meus pais num coração da máquina que estarem coriados Sucesso